Bendita, muito amor aqui rejeito, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo, mas resumo são letras enquanto se percorre Oó, família! Vai dar merda, 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 vai dar merda! Quem aqui vai começar, Ana Carota? Me fala! Cante vai começar, família! Vai, vai Demorou Cê tá ligado, eu boto um verso em falta e um pauto Você pode ser o menor, o meu nível é alto E você não aguenta, cê sabe que eu sou bom Venho com nível alto pra combinar com o som, mano Na rima, na hora, você tá ligado que eu nunca ramelo Igual seus pés, hoje você fica no chinelo Aí maluco, me acompanha e me vira pra ser da pancha É a mesma mira da sua mamãe Ela nunca erra e aqui rima é meu emprego É estilo chinelo, eu vou ter que matar esse emprego Aí já era, seu verso aqui não é bacana Sua rima é comercial, mas isso não é havaiana Moroso, cê tá ligado free? Agora meu mano, eu vou te enterrar lá no Havaí Eu vou ficar no chinelo, larga de ser bosta Eu de baixo do chinelo, chinelo na tua costa Irmão, essa que é a diferença Na moral, olha só como tua mente aqui é tensa Falou de havaiana aqui na capela Mas sua rima é manjada igual ela Todo mundo usa, todo mundo já usou Irmão, o teu tempo de trocadilho já passou Ninguém mal surte em teu trocadilho Irmãozinho, hoje você vem pra ser meu filho Porque eu vim de longe e pra quebrar você E é na sua quebrada mesmo que cê vai perder Cê só manja nos trocadilhos, mano Vamos lá família, barulho para cima do Cante Barulho para cima do menor Cante Menor 1 a 0 menor, menor que começa Eu sei porque você perdeu Porque você não tem capacidade Trocadilho perde a graça quando chega um dia a viridade Acabou a gracinha porque ela chegou e vai te tirar dessa linha Irmão, você vai continuar mandando trocadilho Essa era o irmão dele, eu disse que cê é meu filho Mas você é tão chato E eu vim em parceiro pra titular MC fraco Vim quebrar você, por isso que cê cai Cê sabe né irmão, aqui cê não é meu pai Porque cê vai perder até umas horas Até você tomar vergonha na cara e daqui você ir embora Até porque você nunca teve moral Essa é MC bosta que nem ganha estadual Você nem participa, você nem participa E não vem tirar porque o menor é muito mais rico Ele falou, o cante não ganhou estadual Quando eu vivo no meu estado, seu estado fala uau Cê tá ligado que esse é o seu fim Agora maluco, o seu estado está ruim Aí, olha só meu mano, você não anima Cê fala de costa, mas não encosta se cê não tem rima Morou, por isso cê não manja Talento na hora, amigo, você não esbanja Aí maluco, menor, sem maldade Menor que o seu talento é só sua humildade Porque o menor tem qualidade Só falou de trocadilho da minha modalidade Aí, cê vai perder e se acostuma Prefiro mandar só trocadilho do que não mandar pola nenhuma Solta a mão, Galima Solta a mão, Galima Sula a mão, Galima Tá fora É terceiro, Manu Se preparei Oh, 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 oh Irmão, tranquilidade, vou te explicar no free Não ganha estadual porque eu não competi Mas mano, pode esquecer O mano que ganhou daqui tem muita competência Diferente de você Sem competência mas chegou no nacional E é só mostrar deficiência Qual que é irmão? Pode, pá! Lógico que cê não competiu Sabia que não ia ganhar Mano, pode esquecer Alguém que tem deficiência Tem menos ideia torta que você Não perde o documento Cê tá ligado que aqui você não vai além Eu não vou além, mas posso ir Na moral, parceiro, cê sabe que é aqui nesse free Sabe porque cê não competiu na sua cidade Porque teu MC Boston nunca teve capacidade Você tá certo, falou de deficiência Mas pra ganhar cê precisa ter eficiência Então meu mano, sem maldade Mas eu admiro você por representar sua cidade Falou de trocadilho, quero a sua modalidade Mas não rima no sangramento, pois não tem capacidade Qual que é, irmão? Cê tem que investir No que que você é, tem que mostrar que é MC Não rima no sangramento, lá é instrumental Só conheci o sangramento quando bate o seu ciclo menstrual Irmão, tá no dia do seu mês Fala, bofa, só que você treme Mas nessa batalha tu fica com raivinha de TPM Tá bom? Porque é aqui eu que ganho Sinto muito, Cante, mas pra você eu não apanho Vamos lá, me palmas pra batalha! Vamos que vamos, família! Barulho para cima, tu cante! Barulho para cima, tu merda! 2 a 1, Cante, certo? Aí, família, pra quem não sabe, mano Esse moleque veio do Amazonas, tio O moleque tava no Nacional do MC, certo? Parabéns, menor, você é Zica, mano Dia 19, você tá aí, né, mano? É nóis!